Vou te contar De um amor do seu jeito Tão perfeito Sem perceber Me transformou Do meu jeito Imperfeito Me aceitou Foi só deixar Ser o que sou Toda vez que Ele Me perdoou Que amor é esse Que não tem fim Amor que nunca Desistiu Desistiu de mim E quando eu te encontrar Eu quero te falar Tudo o que eu vivi Eu quero te abraçar Ouvir você falar Bem-vindo ao mar Pra onde vou Vou te esperar Pelo tempo dentro Trouxe e te levou Mas vai fazer você Voltar Pra ficar Pelo tempo O tempo foi E me ensinou Meu coração É seu lugar Foi só deixar Ser o que sou Toda vez que Toda vez que Ele Me perdoou Que amor é esse Que não tem fim Amor que nunca Desistiu De mim E quando eu te encontrar Eu quero te falar Tudo o que eu vivi Eu quero te abraçar Ouvi você falar Bem-vindo ao mar Pra onde vou Vou te esperar Pelo tempo O tempo Trouxe e te levou Mas vai fazer você Mas vai fazer você Voltar Pra ficar Pelo tempo O tempo Foi Me ensinou Meu coração É seu lugar Ouvi você